Tá pra ser o Boa Vista Tretor e pro treino Ele ficou, ele escorregou Fica com o pegue-pague O lançamento é bom pro morcego lá ver O pegue-pague no contra-ataque Olha aí, morcego, ainda com ela Dentro da grande área, vai pra cima Pra dentro, pra empatar Olha o gol de empete GOOOOOOOL Do pegue-pague Rony, Rony Numa grande jogada No morcego, vai a linha de poder Toda da grande área, vai pro treino Pra dentro, e aí Rony, corte pro abraço Empata o jogo, empata o jogo Tudo igual, tudo igual O pro Boa Vista O pro pegue-pague, que confiou Três do prejuízo, aproveitando aí o contra-ataque E cometendo, Rony E no parquete, empatando o jogo O pro Boa Vista O pro pegue-pague